Então, você observa que, com certeza, muitas pessoas devem olhar as vizinhas, os amigos da Isabela e falar Nossa, essa mulher viaja todo ano. Ah, também é rica. Só que nunca ninguém fala que a pessoa é organizada, tem controle financeiro. Uma pessoa organizada, que se consegue organizar durante todo o período, ela não terá problemas na vida financeira. Mas uma pessoa que fica só olhando o que os outros fazem, e não se, e pra si, não busca mudar o seu jeito, sempre vai estar vendo que os outros é melhor, eu sou sempre pior, eu sempre serei um coitadinho. Como vocês sabem, a gente sempre gosta de comparar, né? Isso é normal da gente, de querer comparar aquilo que o outro tem, o que eu tenho, como que ele fez pra ter aquilo e tal. Aqui na live mesmo, você já deve ter visto o pessoal falar, mas como que ele tem tantos cartões de crédito, né? Pra que tantos cartões de crédito? Pra que tantas contas em banco, né? A resposta é muito simples, né? Nós temos o canal há seis anos e meio. Um bandido não aguentaria segurar há seis anos e meio um canal no YouTube. Então, se eu tivesse que dar um golpe ou ser rico com cartões de crédito e banco, eu já teria ido embora do Brasil com todo esse dinheiro, com o cartão de crédito e o banco já me ofereceu. Então, não é da minha índole isso daí, né? E nós sabemos que muitos veem o colega, veem o vizinho, veem o amigo e tal. E nessa análise que eu vou falar pra vocês aqui, essa história, vem muito de encontro com o que eu quero falar pra vocês, pelo que eu vivi lá na frente, eu ganhei muitos conhecimentos com essa equipe do Citibank, né? O Citibank, na época, o Citigold, eu servia almoço, né? Eu tinha um restaurante, Cervejaria Devassa. A gente atendia todos os níveis de banco, funcionários, superintendente e tal. E na época, a marca chamada Devassa era muito forte, porque ela tinha um apelo pra você querer levar a namorada, o namorado, pra aquele restaurante, né? E aí eu conheci alguns gerentes de banco no Citibank Gold. E na época, era raro falar em 2012 de cartão black. Ninguém se falava nisso, a não ser os bam, 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 bam. Só que cartão black, naquela época, para o banco Citibank, era normal. No Brasil, não era normal. Tanto que você ia nas salas VIPs, né? Você não tinha essa movuca que tem hoje em sala VIP. Porque era normal somente os ricos entrarem em uma sala VIP. Cantores famosos e tal. E ele me contou, esse gerente do Citibank, que tinha um médico. Eu perguntei do black, né? E ele acabou me falando, olha, tem um médico. E esse médico, ele é louco pelo black do city, né? Só que o city, toda vez que pedia pra ele o cartão black, ele perdia, o sistema falava assim, em negativa. Então, ele pedia o black pra esse médico, e esse médico recebia devolutiva negativa. E esse médico perguntava, por que que eu não posso ter o cartão black se o meu vizinho, que é médico também, trabalha comigo, eu conheci o black do city justamente por ele, ele é médico, eu também sou médico. Por que que ele pode e eu não posso se ele ganha exatamente como eu ganho? Ou seja, a renda desse médico era uma, a renda desse outro médico era uma, porém iguais. Então, naquele hospital que eles trabalhavam, de plantão, os dois médicos, os dois ganhavam, teoricamente, o mesmo salário. Vamos falar aí de 25 mil reais por mês, um médico ganha. Vamos pegar aqui, 25 mil é o salário do médico. Com o plantão e tudo mais. E aí, esse médico indagou o gerente da agência, a minha agência era a agência número um do city lá na Paulista. Então, aquela agência 001, que era a número um do Brasil, era a agência minha, quando eu tinha conta no city, e desse médico também. E eles vinham da Paulista na minha loja, tomar café e almoço salão. E aí, vai pegando a visão, esse médico comparava que, por que ele pode ter o black e eu não posso ter o black? E o city, naquele momento, reprovava esse médico, justamente por causa de histórico de crédito. Ou seja, o histórico daquele amigo era muito bom, só que o histórico desse outro médico não era bom. Só que o city não podia falar, você está sendo reprovado, porque eu sabia, né? Para mim, ele contou. E eu nem canal no YouTube eu tinha na época, em 2012, né? Você viu? Eu não tinha canal do YouTube, né? E aí, ele pegou e me contou. Olha, o score dele é muito ruim. Internamente, ele é um médico, tem renda e tal, só que enquanto aquele outro amigo dele, olha bem que legal, enquanto o amigo dele pegava o salário 25 mil e aplicava no city, na época, acho que era um milhão e duzentos que ele tinha no city bank. Esse outro amigo era médico, tinha conta, mas ele só tirava do banco. Ou seja, esse médico era organizado financeiramente. Esse outro médico não tinha controle financeiro, porque o score era muito ruim, ele estava cheio de dívidas na praça, o banco sabia, só que ele achava, por ser americano, o banco não tinha histórico brasileiro. E aí, quando ele pediu o crédito, ele comparava que o amigo, ah, mas meu amigo foi aprovado no black, o meu amigo pediu o adicional, foi aprovado, meu amigo foi na sala VIP, entrou de graça e eu não, porque quem tem o black do city, acessava, na época, a sala da American Airlines também. Então, o que acontecia? O cliente do city bank, tinha uns vouchers, pra poder usar a sala da American Airlines. Então, você imagina, ele viajando com o amigo, com a família, com as esposas, e os dois iam pra sala da American Airlines e o outro não entrava em nenhuma sala. Ficava no saguão do aeroporto. Tô dando esse exemplo pra vocês entenderem, de vocês pegarem a visão, entender a comparação desse cara com esse cara. E ao invés desse cara buscar outro banco, não, ele se conformou de receber o não do city bank, pela situação que foi falado pra ele na época, e ele não buscou em outras instituições financeiras, por exemplo, Bradesco, era muito fácil pegar na época, pela potência que é o médico, né? Eu falo nesse sentido. E aí, você observa aqui, esse médico, ele tinha aquilo, tudo que ele queria fácil, e esse outro médico se deu conta, não foi aprovado, tentei várias vezes, tal, tal, tal. Acredito eu que foi por esse caminho. E na época, não difundia muito cartão black, enfim, tal. Então, a pessoa não ia talvez buscar, não existia canal do YouTube que falava sobre isso. Então, muitas vezes, a gente busca o quê? Ver uma pessoa falar, eu quero ver ele falar, não ler. Porque a gente não gosta de calenda, a gente quer ver uma experiência. E aí, acabou que, nasceu o canal, depois de um tempo, eu descobri que esse médico abriu uma conta no HSBC, e no HSBC deram para ele o premier dele lá, o top do HSBC premier, e depois ele foi no Citibank, ainda, e mostrou para o gerente, já que eu não sirvo para vocês, o Citibank, o HSBC premier serve, né? Bem, contando essa história para vocês, para vocês verem que, muitas vezes, a gente compara um colega, compara o vizinho, e o amigo, que tem alguma coisa, e nós não temos. Eu ouvi de alguns colegas, assim, como que eu faço, como que ele faz, para conseguir viajar, de executiva, da companhia aérea X? Como que ele faz isso? Cara, muitas vezes, a gente vai ver, muita gente falando isso, 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 aquilo, e muitas vezes, você vai ver que, isso daí é tudo, baseado, aquilo que ele aprendeu, com conhecimento, ou ele buscou, de alguma forma, a ter aquela condição, de fazer uma viagem executiva. não é normal, uma pessoa, pagar 40 mil reais, 50 mil reais, em uma executiva, de uma first class, para poder, simplesmente, ter o carinho, aquele desejo, de dar 50 mil reais, em uma companhia aérea, para viajar. Porque, se é tão simples assim, então me conta, de onde você tira tanto dinheiro, para fazer uma mistura dessas, porque, existe caminhos, para a gente buscar, o mais fácil, e o mais barato, e fazer a mesma coisa, sem a necessidade, de jogar dinheiro fora. E aí, você se compara, com aquela pessoa, que, às vezes, está viajando, 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 e você não. E aí, você não viaja, você não consegue pegar a visão, e você sempre se compara, como que ele faz, e ele faz, e eu não faço. Mais um exemplo, para vocês. Tem uma, tem uma, uma membra do canal, que ela chama Isabela. A Isabela, ela é membro black do canal, tá? Mas a Isabela, não está no grupo, mas ela é membro black, tá? Ela, nós temos hoje, 400 membros black, no canal, e desses 400, 260, eu acho que está no grupo, o restante, eles pagam, mas não estão no grupo, tá? e aí, o que acontece? A Isabela, conversou comigo, né? E, em uma, um dos, das conversas com a Isabela, ela me falou assim, Leandro, você falou uma coisa na live, que é exatamente isso que acontece, e eu faço exatamente o que você falou. E a Isabela me contou o seguinte, que ela pega de janeiro a dezembro, ela coloca uma sobra, pra ela poder viajar em dezembro. Então, todo mês de dezembro, a Isabela viaja uma vez por ano. E ela pega e coloca, por exemplo, não sei valores, tá? Ela coloca, por exemplo, mil reais, no outro mês, ela coloca dois mil, no outro mês, ela coloca cinco mil, no outro mês, ela põe mil, no outro mês, ela põe três mil, no outro mês, ela põe quatro mil, e ela vai pôr no que sobra de receita, ela vai aplicando no banco. Inclusive, ela foi que abriu uma poupança pra isso, tá? Ela não quis abrir CDB, nem nada disso, ela foi abrir uma poupancinha, e nessa poupança, a Isabela acaba fazendo a aplicação, tá? Na poupança, na poupança, com esse dinheiro que ela tem. E aí que ela me falou, quando chega em dezembro, ela tem vinte e cinco, vinte e seis mil pra poder viajar, e o que ela faz? A Isabela, ela tem o dinheiro na poupança, quando ela volta da viagem, vem a fatura, que lá no exterior, vocês sabem que não parcela. Então, se você usar um cartão como esse, você tem que ter o limite pra usar, porque não parcela. É a vista. Então, por exemplo, é cinco mil dólares, você vai pagar cinco mil dólares, a vista. E o que a Isabela fala o que faz? Ela viaja, ela tem o dinheiro guardado, e ela gasta aquilo que ela guardou durante doze meses. e durante esses doze meses, ela juntou o valor pra viajar e fazer o que ela quer. Ela vai, passa o cartão, quando vem a fatura, ela paga à vista cem por cento aquilo que ela gastou. Ela não tira da conta corrente, ela tira da poupança que ela criou pra criar a sua viagem. Então, você observa que, com certeza, muitas pessoas devem olhar as vizinhas, os amigos da Isabela, e falar, nossa, essa mulher viaja todo ano, ah, também é rica. Só que nunca ninguém fala que a pessoa é organizada, tem controle financeiro. Uma pessoa organizada, que se consegue organizar durante todo o período, ela não terá problemas na vida financeira. Mas uma pessoa que fica só olhando o que os outros fazem, e não se, e pra si, não busca mudar o seu jeito, sempre vai estar vendo que os outros é melhor. Eu sou sempre pior. Eu sempre serei um coitadinho.